Pessoal, o Esponja está sendo caçado por todo mundo da cidade. Literalmente, ele está sendo caçado por todo mundo da cidade. Porque ele é uma briga toda hora. Ele se fantasia de cachorro e eu o protejo. Porque eu não sei, eu achei que seria legal. Esponja, você pode explicar o seu plano de negócio para ganhar um dinheirinho muito da hora para o pessoal? Por favor. É o seguinte, você vai me vender para o povo e eu vou fugir depois. Simples assim, né? Quanto você acha que é um preço bom? Cinco esmeraldas, porque eu sei falar também. Você sabe falar, você entende português, né? Bom, deixa eu chamar, vamos lá chamar o meu parceiro Panto. Se disfarça aí, já entenderam o nível da oportunidade que me apareceu hoje. Fecha a porta aí, fecha a porta ali. Panto, vizinho, amigo Panto. Vou fazer um telefonema para ele interestadual, me dá um segundo. Deixa eu ligar, deixa eu telefonar para o Panto. Ele me respondeu, ele falou, pera, estou tomando banho. Falei que nós vai começar a nossa solidariedade ao povo sem ele. Então, vamos lá, total, vamos lá. Ô, Thay. Oi, tudo bom? Peraí, peraí. Carlinho, Carlinho, vem cá, Carlinho. Carlinhos, vem cá, Thay, vem cá, Thay. Que grita, que grita. Oi, que que são? Gente, então, não sei se vocês sabem, mas eu estou fazendo uma venda, por causa que, infelizmente, eu não vou, assim, eu gosto muito do que eu tenho, mas eu sou incapacitado de cuidar, que é um cachorro. Eu tenho um cachorro aqui, aqui do seu lado, aqui, ó, Carlinho, o lixinho. Thay, aqui, ó, o lixinho, seria... Que isso? Ai, socorro! O que é isso? Acorda! Estou ruim, estou ruim, me ajuda. Vou, vou, volta a vida. Boa, aqui, ó, eu estou vendendo o meu cachorro, o lixinho. Ele é um cachorro bem treinado, ele entende português, sabe latir, sabe pular, sabe agachar, sabe girar. Se você tem interesse em comprar um cachorro adestrado, ele come pouco, ele come pouco. Rapaz, se eu falar para você que atualmente eu estou sem condições, LG. Inclusive, cachorro aqui, ele é muito bom mesmo, que ele já me avisou que quase que eu fui roubado, ó, quase que eu fui roubado por causa dele, velho. Não, mas ele é bom, ó, ó, o Carlinho, eu lembro que você estava pedindo dinheiro por aí, se você tivesse ele para no seu lado, ele vai ajudar, porque eu quero ver, ó, dá uma latina se você quer que alguém ajude o Carlinho, viu, viu, ele entende. Aí, cachorro é destrado. Olha só, eu não quero esse cachorro não, porque ele me atacou esses dias, e ele entrou lá na minha, na minha granja lá e tentou matar as outras minhas galinhas. Não, mas se você é destrair ele, ele não faz nada, ele vai ficar, ele vai ficar bom. Não, mas ele tenta matar todas as minhas galinhas, e eu tenho galinha na minha casa, eu não quero não, porque ele vai brigar com elas. Eu até queria, mas meu terreno é muito pequeno, não cabe nem eu direito. Ah, não, mas ele fica na rua, ele faz necessidade na rua. Se você tiver inimigo, ele vai na casa dos inimigos. Ah, mas... Ó, querendo ou não, até está de prova, para arrumar briga com os inimigos, ele é bom, não é verdade, Thay? É, olha só, eu quero dizer uma coisa aqui, eu acho que esse cachorro ia ser menos agitado se castrasse ele, viu? Dá para castrar, dá para castrar. Tem que castrar os cachorros aí então, aí eu pego para mim. Então faz o seguinte, Carlinho, 10 esmeraldas, ele é seu e hoje apaga a castração. Ah, muito caro, muito caro. Não, 5 esmeraldas. A Thay quer ficar com o cachorro. Ah, vocês não querem, cachorro, vamos, eles não te amam, vamos, vamos arrumar o dono para você. Mano, galera, a galera está complicada, hein, cachorro. Vamos lá, vamos lá que nós vamos te vender hoje, nós vamos te vender, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cachorro, vamos lá. Está feliz? Dá um ladinho se está feliz. Não, está feliz? Esquece de castração, viu? Tá, tá, tá. Seja confortável que ela já tombara com você. Cachorro. Pessoal, ó, pera aí, vem cá, vem cá. Ó, Duda, minha amiga, Muffy, minha grande amiga, com o chapéu que a gente tem de presente, né? Como você, você também? Vocês também? Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gente, vem cá, todo mundo. Eu queria fazer uma apresentação, se juntem vocês três aí para mostrar para vocês o que eu tenho a disponibilizar. Agora, todos vocês moram na cidade, correto? Todos vocês têm baús que já podem ter sido roubados. Você precisa de segurança, amor, carinho e um companheiro fiel para qualquer situação. E eu apresento a vocês um cachorro de marca, um lixinho. Não é possível. Ele é da marca Scooby-Doo, não sei o nome dessa marca. Você fala, cachorro? Que isso? Ele tem um talento meio que de papagaio. Algumas palavras ele consegue replicar, mas ele entende quase tudo o que você fala. Quer ver, ó, por exemplo, cachorro, lixinho, dá um latido para cada um para você saber quantas pessoas tem aqui. Viu? Viu? É treinado. Alguém tem interesse em comprar e adotar o lixinho? Não, pera aí, pera aí. Ele é mansinho mesmo? Com o dono, sim. Com quem não, não. Você que escolhe. Quer ver, ó, lixinho? Aquela árvore me xingou. Aquela árvore me xingou, lixinho. Vem ver, vem ver, pra vocês verem. Tá tudo bem, lixinho, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela já teve a lição. Bom, se tem mais alguma dúvida quanto a esse nobre e esbelto cachorro, a situação é que eu gosto muito dele. Você senta. Lixinho, senta. É que eu tenho alergia, por isso que eu não vou ficar com ele, entendeu? Lixinho, senta. Ah. Ele até dança. Faz tudo, faz tudo. Ele é destrado pra caramba ali. Eu tive que falar, desculpa que eu vou mandar seu anúncio, mas eu já vi outra pessoa vendendo ele. É, nós também. Então, aquela pessoa não era dona do lixinho. Ela sequestrou ele. O lixinho é meu. Deixa eu ver. Lixinho, aponta quem é seu dono. Aí, ó, tá confirmado. Mandou um beijo até. Mano, o lixinho é meu cachorro. Eu sempre cuido dele. O que acontece é que ele havia roubado ele. Por isso que ele tava até meio agressivo nas ruas, que ele tinha se perdido. Mas o problema é que eu não posso ficar com ele porque eu tenho alergia, entende? Quanto que ele tá? Eu queria saber quantos que vocês podem oferecer pra ajudar. Eu realmente quero saber. Duda, eu ajudo. Eu posso fazer um lugar pro lixinho morar lá no apartamento que eu acabei de te entregar ali. Eu não me importo de ajudar nisso. Mas lixinho, você vai abandonar? É, lixinho. Opa, me dá só um segundo. Tô fazendo uma venda. Só um segundinho. Dá lixinho. Ele é fiel. Ele é quinhinho, tá bom? Ia ser trinta, mas como se vão dar moradia quinhinho. Não, quer saber? Pera aí, vai ser vocês dois, vai ser os três que vai cuidar? Eu confio em vocês. Dez conta, abaixou mais. Três de cada um, alguém dá... Vai, nove. Três de cada um. Três de cada um. Eu já tenho meu pet, eu não sei se eles vão se dar bem, mas eu te ajudo. O esponja é muito bem. É muito caro. Eu alfabetizei ele. Eu alfabetizei ele. Vamos se dar sim. Aí, ó. É um cachorro incrível. Deixa eu falar uma coisa, Duda. Eu acho que ele cheira mal, Duda. É porque ele... O nome dele, ele estava brincando no lixo, mas ele toma banho quantas vezes precisar. Se vocês quiserem... Ele sabe fazer sabão caseiro. Ele sabe fazer sabão caseiro. Dividi aí você, esse cachorro. Esse cachorro é trambiqueiro, viu? Que eu vendi ele pra outra pessoa. Ah, então foi você que roubando o cachorro e abandonou ele por aí? Não, não, não. Ah, então, mas ele sofreu maus traços, ele veio em casa procurando pra pedir ajuda. Entendi, ele tá vendendo ele de novo, hein? É por causa que eu tenho alergia, mas ele é bem treinado. Porque, ó, lixinho, pula e dá um latido. Ó, mandou um beijo. Ó, ele falou que essa vai acontecer. Tá bom, eu e a Buffy vão comprar ele. Vai, Muffy, dá cinco, dá cinco. Ah, o Duffy não vai ajudar? Ok. Vai. Vai, pode mandar. Eu vou ajudar, sim. Eu vou ajudar com a casa. Aí, ó, então. Manda cinco cada uma aí. Sim, dá licença. É, meu, se você sair de mim, você vai ver. Mas todo dia o nome diferente. Amiga, amiga Buffy? É, 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 é que eu tenho que falar, você tá, tá complicado aqui. Abrir a carteira. Eu sou muito... Peraí, eu já vou. Cuidado o cachorro aí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu me despedir dele, se você me permite? Claro, claro. Ah, lixinho. Ah, mas me desafalta. Enrola-los por uns cinco minutos, seis minutos. Depois você corre pra minha casa e fala que você me amostrasse, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Ouviu o quê? Tchau, tchau, lixinho. Tchau, lixinho, tchau. Bichinho, eu sou a dona tá lá, lixinho. Opa, tudo bom? Falaram que você é o LG, né? Cadê meu cachorro? Prazer, sou o Lajota, e você? Lajota, Lajota. Então, falaram que você é que dá um bolso família da cidade, né? Todo mundo tem um bolso família. Você não recebeu a ajuda humanitária inicial? Eu não vou te mostrar, eu amo cachorro, vem aqui, vou te mostrar sua casa, vem aqui. Eita, ó, tem um ritual mágico, me dá só um segundo aqui. Tá, tava vendo aqui, meu, meu livro de receita mágica, você tem que falar assim, ó. LGGJ, lindo, Deus gamer. Absoluta, pode confiar. Tá, tá bom, tá bom. LGGJ, lindo, Deus gamer. Conunciou? Obrigado pela carreta, anunciou até a carteira, agora não tinha, obrigada. A vida é boa, né? Prazer, meu nome é Keyla, muito obrigada, meu nome é Keyla. Que ela, prazer, Keyla, sei lá, a cidade de segurança particular, arrumar briga, qualquer coisa, pode me chamar. Tudo que tem dinheiro, eu tô no meio, até entregar jornal. Não, muito obrigado, muito obrigado, meu moço. Ô, mas você quer me dar um realzinho pela ajuda que eu te dei? Ah, eu vou ficar devendo, viu? Eu não tô sem nada, mas quando eu tiver, eu te dou. Tá bom, o que importa é que interessa, tá, tchau. Ô, Cláudia, você quer comprar água? Água? Não, obrigado. Tô vendendo água milionária. Não, valeu. LGGJ, me falaram pra te procurar, eu sou a Kelly. Sim. Falaram que você que dá o Boas Família da cidade. Ah, sai pra lá, vai. Não, 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 não tô entendendo. Arrubou dinheiro. Arrubou muito. Oi? LGG, o que é isso? Vai me dar uma Boas Família, não? Porra, o Adem vai me sacanear depois. Eu sou a Kelly, eu não recebi ainda. Isso, pode nos meus limites, o Adem vai brigar comigo depois, foi mal. Eu não tô entendendo, eu não recebi meu, o Boas Família. Todo mundo recebeu, ao menos eu. Até o atal de Keyla que eu conheço. Ah, eu vi essa Keyla, ela maltrata animal, sabia? Essa Keyla aí realmente não presta. Ela é complicada, né? Ela é difícil, mas eu mereço, porque eu não recebi. Todo mundo tem uma mochilinha, eu não tenho. Uma mochilinha dessa? É, eu tô aqui. Você recebeu isso também? Ok. Eu recebi um susto escrito, tô vendo isso aí. Alguém mais poderoso do que a gente. Eu vou embora, tchau. Obrigado, Adem, me salvou. Panto. Conseguiu dar os golpes com ele? Já vendi, já vendi, já peguei a Nova Esmeralda por ano, ele arruma a briga lá e voltar pra gente recuperar ele. Uh, caralho, você vende ele caro? Pois é, mas numa dessas eu sofri um golpe. Um case fez eu dar outro kit inicial pra ela. Ué. Mas é coisa da Demi, eu não lido com isso. Ó, vamos, vamos subir aqui nesse... A cidade tá perigosa, LG, tiraram um ponto minha pra me estorquirir, ó isso aí. O que que você fez? Eita! Tava me acusando aí de invadir terrenos. Eu, eu, eu tenho a situação pra você. Vamos entrar nesse prédio aqui e falar que você reportou que tá tendo maus-tratos de animais. A gente vai recuperar o cachorro, o cachorro lá. Boa, 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 boa. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, entra, entra por aqui, entra aqui dizendo, vai. Eita, mais gente no meu apartamento, que isso? Eita, eita. Oi, que palhaçada é isso aí? Eu sofri denúncia de maus-tratos dos animais. Vamos, cachorro, vamos fazer isso aí. Vamos, vamos, tá tudo bem, tá tudo bem, eu vendi ele pra vocês. Eu confiei em vocês, vocês são muito erradas. Vamos, vamos, tá tudo bem, Lichinho. Nós vamos te levar pro abrigo, Lichinho. Lichinho, você vai pra abrir. Vai pra escada, Lichinho, você vai pro abrigo, vamos. Lichinho, vamos, Lichinho. Ele tá chorando, tadinho. O que vocês fizeram? Vem, Lichinho, vem, Lichinho, vem, Lichinho, vem. Vem, vem, Lichinho, vamos. Tadinho, você tá bem, filho, você tá bem? Maus-tratos aí, ô Lichinho, mano, coitado. Ela chega alguma coisa? Volta aqui, volta aqui. Lichinho! Por que você me bateu? Eu, 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 eu não fiz nada. Foi ele que me chamou, ele que me chamou. Ele é do banco, ele falou que tava tendo maus-tratos animal. Eu tô quieto aqui, eu só fui junto. Você que me vendeu, você que me vendeu o cachorro, agora você tá falando. Não, por isso. Não, pode, pode ver com ele, não tem nada a ver com isso. Mano, Pascolha, meu querido, como que você tá? Ah, bom dia. Eu tô ótimo. Não, confia nele, não. Então, eu tô bem. Eu queria oferecer pra você uma oportunidade de negócio de ficar bonito, igual a minha amiga Muffin, a pessoa mais linda que eu já vi na vida. Ai, obrigada. Confia, Nilce. Olha só, um chapéu de pinguim para um pinguim. Nossa, mas pra mim ele parece uma boa pessoa. Ah, ele é pobre, você acha que pobre é gente boa? Coloca, 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 coloca. A Bascolha, você tá vendo isso que ela falou de mim? Ela falou que eu sou pai, é porque eu sou pobre. Ei, não fala-se do meu amigo, ó. Ó, é meu amigo, não fala-se dele. Ele passou a perna em mim, ele passou a perna em mim. Vai, vai, vai. Eu mandei um cachorro. Certeza. Calma aí, tô dentro do chapéu, já vou. Vai lá, vai lá, vai lá. Não tô certo, ele tá sendo malvado comigo. Peraí, então, peraí, peraí, peraí. Faz um círculo aqui. Pessoal, pessoal que já bebeu você. Pessoal, muitos de vocês já foram ajudados por mim, ganharam jornal, ganharam chapéu. De verdade, eu sou uma pessoa má, que nem a Duda tá falando, só porque eu sou pobre e moro perto do lixão. É isso que vocês acham? Não, Duda, tu conseguiu. Porque eu tô triste, eu não vou mentir, eu tô muito triste aqui. Eu não consigo. Meu Deus. Eu tava molhando com o Basco. Já passou, já passou, já passou. Não, não, ela tem que pedir desculpa. Ela tem que pedir desculpa. Não, porque eu sou pobre, eu sou inferior. Pede desculpa. 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 Eu perguntei por ser uma polícia, não. Tá bom, eu te perdoe, então. A gente é amigo de volta, tá bom? Deixa eu falar com o Bascônia rapidinho. Vamos lá, Bascônia. Ah, não. Obrigado, Bascônia. E aí, você testou o chapéuzinho de pinguim? Ai, moça, desculpa aqui. Não testei. Tessa aí vai ficar bonito em você. Eu achei lindo. Olha que lindo. Ficou fofo. Ah, eu gostei. Eu gostei, ficou bonito. Mano, eu acho que você nasceu pra esse chapéu. Mas sabe o que nasceu pra mim, mano? Um presentinho que sai da sua carteira pelo chapéu. Quanto você tá disposto? Cara, esse chapéu aqui, eu achei ele incrível. Deixa eu dar uma olhada que eu tenho aqui. Uhum, uhum. LG, mano. Ele tem um Linux. Mano, um pinguim com um mini pinguim. Fala se ele não ficou muito mais esbelto. Não, ficou drip demais. Total, né? Não, eu sou... Eu sou... Como que fala o pessoal que faz maravalismo com... Maravalista? Isso. Esse negócio aí. Cuidado que meu tio morreu disso, tá? É, mano. Cuidado que meu tio dele morreu disso aí. Mas então, voltando aos negócios. Quanto você vai me fornecer? O que você acha de seis esmeraldas? Seis? Não, é muito. Você é muito gente boa. Vamos fazer por três? Três. Porque você é meu amigo. Metade do preço. 50% off. Eu não vou ter confiança. Ele é muito parceiro meu. Pode dropar sem medo. Mas quando ele fica bem, tá bom? Ó, em breve eu tenho oportunidade de negócio pra você. Mas a gente fala no futuro. É, é sobre o negócio de sujeito, tá bom? Tô dando um chapéu de graça. 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 Ó, mano, vocês viram, mano? Eu fui maltratado ali do nada. Ainda bem que pediu desculpa, né? Mas eu tô triste, mano. Como assim? O que aconteceu? A menina me xingando de pobre, sei lá o quê. Falando que ser pobre é ruim e tal. Obrigado por me defenderem. De verdade. Vocês daram a diferença pra mim hoje. Bom, o pessoal parece que não entende que a roupa desgasta, que as coisas acabam. Não, não. Vocês são muito amigos. Obrigado mesmo. É sério, sério mesmo. Aproveitando que tá chegando sexta, né? Durmam bem quando chegar a noite. Tenham um ótimo final de semana. E que Deus dê uma última semana pra vocês. Aproveita e pega esse chapéu aqui. De graça? É. Você é o cara. Tamo junto. Você. Você é o cara. Dá o meu cachorro lá. Olha o meu cachorro lá. Olha como a vida é boa. Ele tá na outra casa. Ele tá na outra casa. Tô entrando, tô entrando. Calma aí. Deixa eu fazer um sinal pro Funko só. Esconde no porão. Ó o Funko, ele ó. Funko! As menina tá procurando ele, hein. Deixa eu procurar. Vamos falar com ele aqui. Temos até agora de lucro nove esmeraldas, tá bom, pessoal? Vocês viram que o pessoal ficou meio pá comigo ali na situação. Mas a gente conseguiu se esquivar no final, né? A menina tá pedindo desculpa ali, né? Agora entra a questão. O Phantom, que não tem nada a ver com isso. Ele vai falar que ele achou o lixinho, que no caso é você. E vai falar assim, mano, eu achei ele, mas eu quero uma esmeralda pra entregar a posição. E daí, quando pagar, você volta pra elas. E daí você, tipo assim, só some do nada. Daí a gente não vai resgatar a menina. Você só some do nada. E daí não vai dar treta pra ninguém, entendeu? Tá bom, tá bom. Qualquer coisa eu quero. Até a fantasia pelas meninas. Fica escondida na minha casa, então. Fica escondida na minha casa, então. Fica escondida na minha casa. Fica escondida na casa do Phantom, aquela que é da frente aqui. Daí depois você vai voltar pra elas, por uma esmeralda que o Phantom vai cobrar. E daí depois você fica com elas no fogo. Depois você sai, tira a fantasia pra ninguém suspeitar de nada. E daí a gente fala um pouquinho. Deixa o clima apaziguar um pouco, chegar amanhã, a gente faz outro golpe. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, então. Eu vou lá. Já que a gente vai demorar pra se ver de novo, vou deixar a sua parte aqui com você já. Um, dois, três. Daí os outros três é do Phantom, os outros três meu, fechou? Ô lixinho, vai lá pro teu lugar. Vem cá, vou te mostrar onde que fica. Olha, vai no segundo andar, vai no segundo andar. Agora eu não vou poder ficar contigo, tá bom? Senão eu vou me suspeitar. Eu vou ter que correr pra lá, tá? Deixa eu ver, deixa eu fuxicar aí o que tá acontecendo. Ah, se eu tiver uma localização dele por uma esmeralda e é garantido. Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Thay, você fez o enterro do Mimico? Não, não, não... Não, não, não... Não, não tinha lá. Ah, você desistiu? Vamos falar da Prefeitura pra ele arrumar uma lápide depois pra você fazer o enterro? Então ele era o maltrato mesmo, velho. Tem prefeitura, não tem prefeito? Tem prefeito? O Elker, mas a prefeitura, eu não sei não. Eu não sei no. Eu já faço tudoやって. Ó, eles動画... Ó, normalmente a casa dele... Tá vendo ali o Flock do邊Py? Nós começas a terreno da direita. não tem muito que fazer não mas se eu encontrar eu falo para ele na sua casa tá bom você deu se você tá bom você gostou de presente na rua mas o que que tá no final daquilo lá maltratando lixinho é isso então o phantom chegou perto de nós e disse que era falsa a acusação ela não tava maltratando ele Nossa ainda bem eu fico até mais calmo eu tava triste de verdade sabe mas aqui depois que ela me humilhou na praça fiquei meio chateado mas agora passou né na vida uma amiga dela que ela pediu desculpa é mas isso é importante espero que esteja tudo bem agora contigo não fica triste não mas aí o que aconteceu agora aqui então o phantom cobrou uma esmeralda para localizar o lixinho aí ele achou achou eu acho que eu quero ver o final feliz eu quero ver o final feliz essa história triste vamos lá vamos lá ali ó ali ó lixinho que saudades Duda 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 eu fiquei sabendo que a acusação era falsa então desculpe julgar o livro pela capa quero fazer as pazes com você tanto que eu quero te dar um chapéu de presente que eu ganhei de um grande amigo meu para provar que uma coisa que importa para mim tá bom é de graça 100% de graça simplesmente um pedido de desculpa e fazendo as pazes entende olha aqui falando isso eu quero fazer fazer você eu te dou um doce muito obrigado então a gente é amigo né aperta a mão aí peraí que minha mão tá danificada que é pronto fizemos as pazes né isso fizemos as pazes lixinho trata bem dela tá ela é amiga nossa povo do nosso povo depois você me chama depois que você vai comer o doce me chama porque daí a gente come todo mundo junto tá bom tá bom chamo sim chamo sim tchau lixinho tchau moço tchau 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 ela te vendeu ela te deu algum doce de presente não não come nada que ela der eu vim de água do lixão para ela eu vim de água do lixão para ela acho que ela tá fazendo coisa para envenenar os outros lembra que a gente tem uma organização LG como assim organização deve ser alguma coisa que sair de doce esqueceu bom pode ter água de lixão não vou comer não vou jogar fora bem eu eu consegui aqui ó um esmeralda esmeralda toma aqui então duas da seria tem três que a sua parte então mano esse foi um negócio bem sucedido né vamos concordar mano mais um LG realmente faz sentido fazer o trabalho com você mano que você sempre paga bem mano e ele sempre arruma um trabalho bom né arruma eu sou fácil arrumar trabalho né então eu tô vendo que você tá vencendo aí na vida de que você vai mudar de roupa mano essa roupa de roupa e tu é sem condição mas falando depois eu quero é quem que trata dos terrenos ao foca é o foca olha depois você for atrás de roupa mano eu soube que tem uma loja aí que vende roupas mano uma roupa bonita que nem que tá usando agora na câmera é mano a tal de roupa LGGJ para o primeiro link da descrição exatamente por tempo limitado sim ele já tem um moletom tão lindo lá acho que vai combinar com você é o detalhe na manga isso mano esse é bom eu recomendo no primeiro link da descrição é isso primeiro link na descrição tá bom tamo junto tá bom 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 Amém.